Volta pra casa, nega, eu tô morrendo de saudade e não consigo curtir lá Pela cama me virando, você me reclamando, se você me conformar Tá frio, né? Porque você tava empatado, deve estar enferrujando Porque você não quis mais, quis mais Volta na casa, chega, vem me dar carinho, deixa pra medo, viver em paz Volta na casa, chega, vem me dar carinho, deixa pra medo, viver em paz Sem você, todo mundo, pra ficar lindo Tô sentindo, vem amor, mais uma vez Sem você, sem você, tô sentindo, vem amor, vem me dar Do céu Geral, obrigado, meu parceiro, tamo junto Como é que é? Que maravilha, que coisa boa Volta pra casa, nega, eu tô morrendo de saudade e não consigo curtir lá Pela cama me virando, você me reclamando, se você me conformar Olha o que é, você tá bem guardado, deve estar enferrujando Porque você não quis mais, você não quis mais Volta pra casa, chega, vem me dar carinho, nega, prometo, viver em paz Volta pra casa, chega, vem me dar carinho, nega, prometo, viver em paz Sem você não tenho alegria Sem você, eu vou morrer de fome Tô sentindo tanta agonia Vem amor, cuidado, cuidado, seu amor Sem você, eu vou morrer de fome Tô sentindo tanta agonia Vem amor, cuidado, seu amor 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 Sem você, eu vou morrer de fome Tô sentindo tanta agonia Vem amor, cuidado, seu amor Ah, Maria Como é que é, seu gritinho Oh, 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 oh Valeu, gente, obrigado, Itaú, Jonas Oh, 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 oh Um forte abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser